E olha só nos Jogos Escolares também aqui a presença marcante aqui do Bombeiros Civis fazendo aqui também a parte da... acaba sendo a segurança para os alunos também e os alunos nesse momento aqui se reúnem para poder adentrar também a quadra daqui a pouco Continuamos aqui na Praça Esportiva do Ipen Os alunos comparecendo, Jogos Escolares de Caxias 42ª edição dos Jogos Escolares, mais de 2 mil atletas participando Olha aí, momento do intervalo, qual é o próximo jogo? Já está definido qual é o próximo jogo? Ainda não, ainda não Olha só ali, vamos tentar falar ali com o pessoal do Bombeiros Civis Aqui, vou falar aqui Bombeiros Civis também presente, né? Qual é o seu nome? Alves 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 Esse momento vocês fazem a segurança, né? Exatamente Quer dizer, em todos os ginásios o bombeiro presente O bombeiro presente, né? É, tudo ele tem Ok, então Geralmente vocês fazem a presença, né? E o que vocês acabam verificando também assim Tá tranquilo assim, Jogos? Tá tudo bem, tá beleza, tá tudo demais Até agora tá bacana Qual o seu nome? Alves, BC Alves BC? BC Alves Bombeiros Bombeiros Civis Alves E olha só Pessoal tá aguardando aqui o início, reinício dos jogos E lembrando que ali do lado, no estádio do Cricaxias também tem partida acontecendo E enquanto aqui no ginásio também os garotos aguardam o início de mais uma partida E lembrando a presença da família, olha só as mães, os pais também acompanhando as crianças Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer E olha só